Cleiton e a esposa Márcia embarcaram no navio Cabaré no dia 12 de novembro, em Santos, São Paulo. Fotos e vídeos postados nas redes sociais mostram o casal curtindo a viagem, em grande estilo. Mas a alegria durou pouco. O cruzeiro foi interrompido no dia seguinte, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, após uma abordagem da Polícia Federal. Quando a gente chegou em Angra, de Santos até Búzios, o navio ali estacionou e não saiu mais. E aí aconteceu todos os shows, todo ali parado e nós não seguimos para frente, que era onde a gente deveria curtir melhor a nossa viagem. A PF resgatou quatro jovens que teriam sido contratadas por uma agência para trabalhar como modelos, mas estariam sendo oferecidas aos passageiros como garotas de programa. As mulheres disseram que após chegar ao navio, eram impedidas de ter comunicação com o meio externo e só podiam se locomover sob vigilância. Uma delas conseguiu ter acesso a um celular e fez contato com a família, que acionou a polícia. Após a abordagem da Polícia Federal, o navio, que devia seguir para Búzios, permaneceu atracado em Angra. Informaram a gente pela manhã que, devido a condições climáticas, o navio não pôde seguir viagem até Búzios. Só que a gente tinha checado um dia antes, estava tudo ok, não tinha chuva, não tinha chuvisco, não tinha nada. O sol estrelado, o céu estrelado, tudo bonito, estava tudo pronto para Búzios. Com o navio parado, a programação seguiu em frente, com fartura de comidas, bebidas e grandes shows. Leonardo, Edson e Hudson e Jean e Giovanni foram algumas das atrações. Aquela altura já circulava entre os quase 4 mil passageiros a notícia de uma suposta exploração sexual no navio. E os agentes da Polícia Federal estavam presentes por toda a parte. Até então a gente não sabia o que estava acontecendo, mas a gente viu uma polícia, a gente achou que era normal esse policiamento lá dentro, achou que estava tudo ok, mas teve sim o pessoal, a polícia, vigiando o navio, andando pelo navio, e aí a gente sabia o que estava acontecendo. Eu não posso falar muito para você, porque a gente não sabe, enquanto a gente estava dentro do navio, a gente não tinha informação suficiente para a gente saber o que realmente estava acontecendo. Leiton e a esposa contam que o ocorrido gerou uma grande tensão e prejudicou o clima do passeio. Além disso, lamentam que o roteiro contratado não foi cumprido. A expectativa do casal, que desembolsou 10 mil reais pelo cruzeiro, era conhecer Búzios. A gente compra um pacote para viagem, então tem tudo incluso, porque é um show qualquer a gente vai aqui. Agora, como o pacote oferecia esses passeios, esses translados de Búzios, é um cruzeiro, uma coisa muito bonita, Então a gente ficou todo mundo frustrado. Eu espero que a gente possa ser ressarcido, porque nós fomos, tipo assim, é o direito do consumidor, né? Eu tenho esse direito, eu comprei um pacote, eu quero que eles vejam alguma situação para que a gente não fique nesse prejuízo. Porque o meu desejo era conhecer Búzios, a gente não chegou a ir até Búzios. Rogério e a esposa também se sentiram lesados. Eles se juntaram a outros passageiros insatisfeitos para mover uma ação coletiva contra a organização do cruzeiro. A situação que passaram para a gente não foi transparente, eles deviam ter sido mais sinceros com a abordagem para todos, né? Não houve transparência, então eles falaram que o navio não tinha saído por questão climática, que a gente via que não era verdade, porque estava o clima bem favorável. E depois vem à tona toda essa questão da Polícia Federal estar lá, de ter tido outros problemas, e isso não foi repassado pela empresa para a gente. Um dos organizadores do cruzeiro foi levado pela Polícia Federal para prestar depoimento. O inquérito segue para apurar a suspeita de exploração sexual e a eventual participação de outras pessoas no esquema.